Bob Coelho, boa noite a todos da Live Super Educado Bob, boa noite. Por que você achou que haverá boa sinergia na fusão de pets e cobases, ao contrário do que pensa no caso da Arezzo e Soma? Não, eu não falei nada de que vai haver boa sinergia, eu não fiz nenhum comentário sobre isso, até porque eu não assisti a teleconferência sobre a coisa. O que eu falei é que a gente não sabe ainda nem os números, eu falei que não foi divulgado nem os números de sinergia. É possível que tenha, se eu tiver, por exemplo, só do topo da minha cabeça, se eu tiver, por exemplo, quem compra na Animale, e quem compra na Farm, e quem compra a Arezzo faz sandália, certo? Então assim, não é competidora, eu não tenho ali, por exemplo, um ganho de competição se eu tenho lojas colocadas no mesmo lugar. Quem compra na Cobase, se eu tenho a Pets do lado, claramente tem canibalismo ali, certo? Se eu tenho como reduzir o número de lojas, por exemplo, em São Paulo, que é uma área bem carregada de lojas, as pessoas não vão em pets ou Cobase? Pelo menos a grande maioria, não, esse não é o motor, o que move ali a situação, porque aí eu prefiro a Cobase, eu prefiro a Pet. Isso é uma loja Pet, certo? As duas estando ali de acordo com o agradável, as pessoas vão na que é mais cômodo, na que é mais perto, na que está mais barato, certo? Então assim, se eu tenho uma cacetada de lojas de São Paulo, várias delas acumuladas, porque a gente estava competindo, certo? Uma brigando com a outra, a hora que eu faço a fusão daquilo ali, eu tenho como reduzir o número de lojas em uma quantidade considerável, reduzindo o meu custo fixo e ainda assim, ganhando virtualmente, talvez mais, talvez não, mas assim, virtualmente é a mesma coisa que eu ganhava antes com menos custo fixo. Então isso daí é um ganho de sinergia que eu tenho ali, certo? Se você olha a moda, por exemplo, não existe essa clareza, certo? Porque o consumidor da Cobase, se ele tiver uma Pet do lado que fecha, o consumidor da Cobase, se a Cobase fecha e tem uma Pet do lado, ele não vai viajar para comprar numa outra Cobase, ele vai na Pet que está do lado. E aí eu tenho um ganho, porque aquele consumidor não deixou de ser do grupo Cobase e Pet, passou a consumir na outra e eu tenho um custo de uma loja menos. No caso da Farm e da Animália ali, Arezzo, não funciona assim, certo? Eu não tenho ganho, por exemplo, com redução da estrutura, o que eu vou ter ali, que eu comentei, inclusive comentei quando falamos disso, é que talvez eu tenha algum nível de redução na diretoria, menos gente para controlar o grupo como um todo, mas isso daí vai ter em qualquer operação que junte e que ganhe tamanho. Aqui também vai ter, certo? Isso daí é o básico do básico do básico. Quando eles falaram ali, o próprio Alexandre Birman ali da Arezzo, quando ele fala do grande ponto ali que ele tem ali como sinergia, é ele poder usar a estrutura industrial da Arezzo para fazer sapato para soma, mas isso daí não é grande sinergia, é ótimo. Você vai fazer uma linha de sapato para Animália, para Farm e por aí vai, tudo bem, mas você fazia sapato antes, agora você vai fazer vinculado a outra marca, não é como se tivesse um grande ganho, certo? Você tem alguma coisa mais vinculada à imagem de outras marcas, mas e daí? Mas big whoops, sabe? Tipo assim, não tem ganho sinérgico. No caso da Petsacobase, elas são muito mais comparáveis e interchangeable, elas são muito mais substituíveis do que Arezzo, Farm, Schultz, Anacapri e por aí vai, certo? No caso da Lidarias e Soma, elas não têm disputa nem nada, elas não têm grande ganho em estar junta. Muda muita coisa, certo? No caso da Petsacobase, muda. Se eu tenho uma ração da Pets, que é minha, fabricada por mim, que a gente tem no caso, né? Se eu tenho alimentação, que eu faço, certo? E que eu tenho uma rede de lojas de 100 lojas, assim que eu entro em acordo com a Cobase, eu tenho 200 lojas, supondo que cada uma tivesse 100 lojas, só para fazer a matemática, que eu não tenho o número de cabeça, mas supondo que cada uma tem lojas, assim que a minha indústria, eu tenho um pedaço ali meu que é indústria, de fabricação de alimento, se eu tenho um pedaço meu que é indústria de fabricação de alimento pet, assim, assim que eu entro em conjunto com a Cobase, eu ganho mais todas as lojas da Cobase que vão demandar diretamente daquela fábrica, porque aquela fábrica ganha escala violenta do dia para a noite, porque o que eles não tinham de compra antes, porque a Cobase era competidor, agora eles têm, e tem um canal de distribuição que dobrou, dobrou, triplicou, depende do tamanho ali, de quantas lojas são, certo? Então, tem claramente, são setores completamente diferentes, de modo que justamente por isso eu tenho inúmeros pontos ali que eu posso ter sinergia, não sei muito bem como é que eles estão pensando na situação, mas tem inúmeros pontos ali que eu posso ter sinergia, que no caso da Areia de Soma não tem, certo? Vou fazer o quê? Vou botar o sapato da Areia para vender na Animália? Esse é o grande diferencial? O que você vai fazer é que você vai causar uma confusão e mistura das marcas. Lidar com marca, e aí novamente, não sei quem sabe aqui, mas é bom falar, eu tenho meu mestrado em gerenciamento de marca voltado à moda e mercado de luxo, eu fiz na Itália, no Instituto Marangônia, tá? Então, assim, quando eu estou falando de marca, de moda, certo? Eu estou falando de um vínculo com o cliente que é intangível, certo? É um vínculo de aspiracional, é um vínculo de a vontade de me representar com aquela roupa, da vontade de aspirar a algo, é como eu quero que as pessoas me vejam. Quando eu estou falando de comida pet, tapete de pet, coisinha de areia, é outro vínculo completamente, muito mais vinculado ao prático do que o aspiracional, demonstração de identidade, por exemplo. Tem algum nível disso? Tem. Quando eu falo de Z-Dog, por exemplo, a marca ali da pet, certo? Vinculado à coisinha mais chiquezinha para o animal? Tem. Mas quando eu estou falando do grosso de tapete, alimentação, ração, alimentação molhada, areia, para gato, no caso, né? Brinquedinho, two-toy, aqueles brinquedos de mordeiro de cachorro. Aquele brinquedo de mordeiro de cachorro, você pode escolher o mais bonitinho. Quem escolhe aquele ali é o cachorro, você vai dar para ele. Se ele não mordeu, ele não mordeu e não adianta querer forçar. Gato é a mesma coisa. Você pegou o ratinho, ele não gosta de brincar com o ratinho, ele gosta de brincar com pena. Meu amigo, você pode comprar 30 ratinhos, não vai resolver, certo? Então, assim, a escolha do cliente ali se mostra de forma completamente diferente. A diferenciação das operações é absurdamente diferente, certo? Dentro da soma, eu tenho farm, que é uma coisa, animal e a outra, completamente diferente. Pets e cobase é basicamente tudo a mesma coisa. São lojas de pets com uma variedade gigantesca lá dentro de produtos e serviços vinculados ao animal. Então, eu não deixo de ter o que eu quero se eu for numa pets ou numa cobase. Se eu for numa animale ou uma farm, eu deixo literalmente de ter o que eu quero. Quem quer o que tem na farm, se ela está procurando especificamente, ela pode gostar das outras. Mas quem quer o que tem na farm naquele momento, ela não consegue o que ela vai encontrar na farm na animale. Não consegue, porque não são, não é o mesmo, não é o mesmo, como é que eu vou chamar? A identidade da marca não é a mesma, certo? Nem visual, nem de estilo, nem de qualidade de produto, nem de tipo de tecido, nada, nada. É completamente diferente, certo? Você tem na farm um hippie chique mais vinculado a... Como é que eu vou falar? Uma coisa mais solta, mais livre. E você tem algo bem mais... Não vou dizer contido, mas bem mais linear. Um chique mais clássico dentro do animal e com algum nível de sexualização envolvido, de sensualidade envolvida. Então, são coisas, são propostos completamente diferentes. Eu espero não ter me estendido demais aqui, mas é... Aqui, o Paulão está falando que a Pets ali, por exemplo, tem brinquedo de morder de R$150 a R$200, certo? Que daí entra naquela vibe ali do quando eu quero algo a mais. Mas então, basicamente isso. Espero ter sido claro.